Sim e não. Claro que as pessoas têm uma enorme eletracia digital, mas há certas coisas básicas que já toda a gente percebe. Já toda a gente percebe que há um perfil no Facebook feito por ti, que o Facebook dá-te os anúncios que são direcionados àquilo que tu viste, que o Spotify te dá músicas relacionadas com aquilo que ouviste. Portanto, eu acho que é mesmo preguiça. Eu até gosto deste estilo porque não continuar, não é? E as pessoas acabam por nem explorar coisas novas porque estão ali sempre na mesma coisa. Mas acho que aí no subconsciente as pessoas sabem que existe um algoritmo, sabem que está a ser controlado pela aplicação, mas por desleixo também não se importam.